É preciso coragem e força para ser um campeão O coração na chuteira que tem que pegar aqui a tubarão É preciso coragem e força para ser um campeão O coração na chuteira é preciso ter garra que é tubarão Capixaba Esporte Clube respeita a camisa que tem tradição Trabalhando e transformando vidas é nossa história, é a nossa missão Capixaba Esporte Clube e a tua história me leva a vencer Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Aqui até o presidente é bom de bola, é inspiração Por todo espírito santo, ecoa o grito de é campeão Capixaba Esporte Clube, aqui tem coragem e força em tradição Capixaba Esporte Clube, o time do meu coração Capixaba Esporte Clube, respeita a camisa que tem tradição Trabalhando e transformando vidas é nossa história, é a nossa missão Capixaba Esporte Clube e a tua história me leva a vencer Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Aqui até o presidente é bom de bola, é inspiração Capixaba Esporte Clube, aqui tem coragem e força em tradição Capixaba Esporte Clube, o time do meu coração Aqui até o presidente é bom de bola, é inspiração Por todo espírito santo, ecoa o grito de é campeão Capixaba Esporte Clube, aqui tem coragem e força em tradição Capixaba Esporte Clube, o time do meu coração